Eu queria pelo menos Se o amor já combinou com você Pra eu entrar no seu coração A esperança desse amor nunca morre A solidão é um saco É um pó reflito ao gemas em duas mãos Por você assino o papel em branco Eu rezo sem saber pra que santo Mas quero um milagre depressa Com você eu maro noite acordado Eu entro até sem ser convidado Canto de graça em sua festa Convida a viola E o violeiro vai Se a moda for lenta A paixão se senta Enquanto a lua sai Se o violeiro chora Não sabe o que fazer O coração parece sair pelos olhos Pra te convencer Por você assino o papel em branco Eu rezo sem saber pra que santo Mas quero um milagre depressa Com você eu maro noite acordado Eu entro até sem ser convidado Canto de graça em sua festa Convida a viola Convida a viola Que o violeiro vai Se a moda for lenta A paixão se senta Enquanto a lua sai Se o violeiro chora Não sabe o que fazer O coração parece sair pelos olhos Pra te convencer Convida a viola Convida a viola Convida a viola Se a moda for lenta A paixão se senta Enquanto a lua sai Se o violeiro chora Não sabe o que fazer O coração parece sair pelos olhos Pra te convencer Convida a viola Convida a viola Ele começa a viola Comvida o que faz Caute a viola Shea